Podemos correr solto com ódio e alegria selvagem apenas para esmagar com estas presas a verdadeira luz que nos queima. Você realmente entendeu o que é a Beast of Darkness? Não se diga que eu vou falar nisso agora! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero todos muito bem! Hoje trazendo mais um vídeo de Berserk dissecando, desta vez a Beast of Darkness ou a Besta das Trevas, aquele belo cachorrinho que habita a mente de Guts. Você sabe tudo deles? Será que você sabe tudo mesmo? Hoje eu vou trazer umas informações bem legais pra você. A Besta das Trevas se tornou um marco icônico de Berserk, sendo até mesmo utilizada para a criação de outras mídias e obras, como por exemplo, utilizado em Dark Souls e Bloodborne, que são jogos muito bons com histórias contadas e referências incríveis tiradas aí da história de Kentaro Miura. E nas inspirações para animes póstumos, podemos utilizar aí uma inspiração bem interessante, talvez a base de criação para Kurama, a raposa de nove caudas lá de Naruto. Mas o que essa fera em formato de cão, como ela surgiu, poderia ser apenas uma forma astral que se apossou de Guts ou apenas uma manifestação da sua cabeça? Bom, e se eu disser pra vocês que pode ser os dois, você vai conhecer mais sobre a fera neste vídeo aqui, mas mais do que isso, você vai entender que ela pode ser uma mensagem pra você, leitor. Se quer saber qual é essa mensagem, assiste o vídeo até o final, porque sua cabeça vai, puff, explodir. Comecemos com a explicação do que seria a besta. Bem, ela é uma manifestação da ira e sede de vingança de Guts, nascida aí do trauma de suas experiências, principalmente durante o eclipse e sua intensa vingatividade em relação à espécie demoníaca, vulgo God Hand e Griffith. Com o amálgama da malícia do Esparachim, ela implacavelmente tenta tomar a sua mente. A besta é uma metáfora bem clara do próprio subconsciente de Guts e aqui vem o ponto que muitos deixam passar. A besta veio à tona durante o eclipse, mas o seu nascimento vem bem antes disso. E pra explicar, temos que utilizar a forma com qual a besta das trevas se materializa na mente de Guts. Nossa pergunta aqui é, por que a besta das trevas tem a forma canina e não humanoide? Isso pode ser explicado pelos traumas iniciais de Guts logo após a sua fuga pela morte de Gambino, quando ele cai em um desfiladeiro e confronta lobos que o ameaçavam ali naquele instante. Gambino, apesar de ser quem era, deixou uma lição que Guts levou por toda a sua vida. Pra sobreviver neste mundo cruel, é preciso viver, pensar e lutar por si mesmo. E após ele matar Gambino, a sua mente começou a afundar em uma depressão. E quando os lobos apareceram ali, ele desejou se render e morrer ali mesmo. Porém seu corpo e sua mente se moveram por extinto e ele massacrou os lobos. Começava ali o declínio da mente de Guts. Aquela cena ficou encravada ao longo de sua vida. Se nos aprofundarmos aí na análise, se a besta nasceu do ódio e dos traumas por conta de tudo e todos que lhe fizeram mal durante a sua vida. Porque quando a besta vem à tona, frequentemente quer atacar ou mesmo prejudicar com as suas falas e palavras as pessoas ao redor de Guts. Mesmo que a raiva dele seja direcionada atualmente para a Grift e a God Hand, nem mesmo casca parece segura ao lado do nosso espadachim. Se lembram da frase que eu disse no início do vídeo? Podemos correr soltos com ódio e alegria selvagem apenas para esmagar estas presas, a verdadeira luz que nos queima por dentro. É uma frase que foi dita pela besta a Guts. Seus objetivos também são muito diretos. O que a besta quer é simplesmente matar Grift e ela não se importa com mais nada, pois amizades seriam um obstáculo para atingir esse objetivo. A besta age por conta própria, como uma dupla personalidade ou se quiserem um pouquinho mais longe, como um caso de esquizofrenia, como pessoas que escutam vozes, mas não confunda. Ela é uma representação dos demônios internos de Guts, mas não uma inteligência separada dele. Mesmo que seja mostrado falando ali com uma entidade separada, eles são a mesma coisa. E ela vem ficando maior e mais feroz após o uso da armadura Berserk. O porquê disso? Também é preciso entender o que é a armadura. Bom, em um ponto desconhecido do tempo, a armadura Berserker foi forjada por anões, que a imbuem aí de uma forma violenta, que se propõe a extrair aí as manifestações negativas do seu portador. Particularmente essas manifestações são o medo e a raiva. E ela ultrapassa a mente do seu portador, suprimindo esse medo e a percepção de dor. Isso permite transceder as limitações do subconsciente colocadas em qualquer corpo humano. Tudo o que o Guts não precisava com a sua mente já quebrada e a besta nascendo. Aquela sementinha já se formando dentro do seu subconsciente. A armadura traz isso à tona e quebra as correntes de controle dessa fera. Além da natureza perigosa desta armadura, ela pode induzir uma insanidade furiosa no seu portador, extraindo as emoções mais negativas de quem porta ela. E ela dissolve a diferenciação entre amigo e inimigo. Além de causar deterioração mental, fornece um foco na escuridão interior do seu portador. A armadura aos poucos vai trazendo a besta pra fora. A linha que divide a sanidade de Guts talvez hoje seja mantida apenas por Shirk e também pelos seus atuais companheiros. Mesmo sendo uma linha bem tênue que pode se romper a qualquer instante, eu tinha dito sobre a possibilidade também de ser uma entidade astral na cabeça de Guts e aqui fica meramente uma especulação minha. Pode sim ter algo a mais na formação da besta, não um apóstolo que invadiu a sua mente durante o eclipse, mas talvez algo maior e esse algo maior seria um dos dedos da mão divina. Pra ser mais preciso, Yubik, como um dos cinco membros da God Hand, ele é um dos personagens mais importantes da série e ainda assim permanece um dos mais misteriosos. Nós até temos mais motivos aqui pra falar sobre o Void e as suas habilidades do que falar de Yubik, mas aqui o destaque fica para o pequenino. Se tivéssemos que prendê-lo talvez aí em uma característica para especificar o que ele é, seria o prazer que ele exibe ao observar e dissercar as memórias humanas. Afinal, é Yubik quem abre os portais para as mentes humanas durante as cerimônias, mostrando aí o eu verdadeiro de um ser humano. Yubik chama isso de janelas para a realidade dentro de seu reino consciente. Pode ser que Yubik esteja apenas brincando com Guts, forçando a sua mente ao extremo da maldade para aflorar a besta das trevas. Para Yubik é apenas mais uma diversão. Depois eu faria um vídeo específico de cada mão divina e cada especialização deles, mas dá pra você ter uma noção que sim, talvez Yubik esteja apenas brincando com a mente de Guts. A besta das trevas atualmente está começando a parecer um pouco mais aconchegante demais, podemos chamar assim, quase como se Miuri estivesse tentando nos colocar, talvez aí uma falsa sensação de segurança. Algo terrível está prestes a acontecer neste momento e a besta está ali morrendo de fome, não tem nenhum alimento há muito tempo, a sua fúria está presa e acorrentada, mas ainda assim continua lá no fundo da mente de Guts, tentando aí com o que ele realmente quer, a cabeça de Grift. Para ilustrar bem isso, vou citar aqui um dos melhores diálogos de toda a série entre Guts e a besta da escuridão. Aconteceu no capítulo 290 e a besta diz o seguinte a Guts, com esta ligação não achei que me manteria acorrentado, no momento em que você ganhou aquela concha, abre aspas, armadura, eu já estava liberado. Aquela bruxinha acha que me domou, mas era apenas algo temporário. Novos companheiros, pessoas que você deve proteger, uma luz aconchegante, muito bom. Por hora, se pendure nessa corda frágil, pois quanto mais eles se enlaçam em volta de alguém como você e como eu, mais perto da terra dos mortos eles ficam. Então um dia eles serão derrotados, eles serão mortos, ame-os bastante e sofra com a perda deles novamente. Quando isso acontecer, ninguém irá te parar, você será engolido por mim, então estas presas irão se agarrar na verdadeira luz que queima por dentro. Prenda-me acorrentado, me suprima, eu guardarei meu poder. Então um dia... Agora vem a parte mais interessante de tudo e mostra como o Berserk tem uma das histórias mais geniais já feitas. Aqui aonde quebramos aí a quarta parede da história e nos tornamos a própria besta da escuridão. Exatamente, não entendeu nada, né? Eu vou explicar para vocês, mas isso, já aviso, pode deixar você, como podemos dizer, pensativo nos próximos dias. Berserk, como todas as obras de ficção, recebe o seu quinhão de críticas. A maioria das críticas da série diz a respeito ao seu tom. Alguns acham que aquele tom dark, o tom escuro, deu lugar a um tom mais leve, principalmente aí nos últimos anos e isso piorou o andamento de Berserk. A crítica mais comum é achar que Berserk assumiu esse tom leve quando os novos companheiros de Guts se juntaram a ele e um pouco de sua humanidade foi restabelecida. Para todos que esperamos que Guts direcione a sua fúria a completar a sua vingança e se livre de viajar com seus companheiros, pois eles são apenas um empecilho em seu caminho, em sua jornada. Bem, meus amigos, o que posso lhes dizer é, eu, você, nós, nós somos a besta das trevas. Nós estamos dizendo isso à mente de Guts. Liberte as correntes, deixe seus amigos de lado e vá completar a sua vingança. Prenda-me acorrentado, me suprima, eu guardarei meu poder. Então, um dia... Muito legal, né? É interessante essa parte de quebrar a quarta paredes, os pontos que criticamos de Guts ter assumido esse tom de amizade. Queremos sim que a besta transforme Guts naquele cara que quer a vingança, que vá atrás de tudo, que deixa os outros de lado. Perceba o quanto isso é parecido com as palavras que a besta usa na mente de Guts. Então, meus amigos, você é a besta das trevas, a cabeça de Guts. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like. Eu vou trazer mais, eu vou dissecar mais personagens de Berserk. Percebam o quanto Guts é profundo, o seu desenvolvimento, a sua mente, o seu subconsciente. A transformação dele ao longo do tempo é incrível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu gostei bastante e eu gosto de fazer. E é isso aí, se curtiu, manda um like, compartilha, chama os amigos para o canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!